Meu Deus, Fabrício, 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 segura, 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 vamos logo, vamos logo, caraca, velho, nossa, velho, tem alguma coisa, tem, 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 o bicho é muito ninja, mano, ele tá comendo as frutinhas aqui, ó, tá logo ali em cima, cadê, ah, acho que eu consigo, uma mão, dá o zoom, olha lá ele ali, ó, rapaz, o bicho, macaquinha, onde você tá vendo macaque, ele tá paradinho ali, na África, nessa, esse pezinho de fruta aí, tá comendo a frutinha, aí tem outro ali, assim, ó, a outra ali, ó, rapaz, o bicho, eu achei ele, eu achei ele muito fofo, mas tipo, esse, tem uma cara, tipo, parece um palhaço, um bicho feio, assim, né, o rosto dele, pulou um peixe ali, ó, mexeu ali, ó, bom, enfim, mas o que nos importa aqui agora é o seguinte, bom, continuando a nossa série, né, urbana, ó, pra galera saber, ó, que tem casas aqui, ó, é, claro que nós estamos em um lugar, um pouco mais, tá ligado, pra nós ficarmos um pouco mais confortável, mais reservado, você quer dizer, e já tem, e tem pessoas passando pra cá, tá vendo ali, ó, gente caminhando e tal, e a gente tá aqui tentando filmar, né, ver se a gente consegue resistir à vergonha, então, nós trouxemos duas armadilhas aqui, e, enfim, é, a gente veio ver se a gente consegue colocar armadilha aqui, cara, tem muito tempo que eu não vim aqui, e pra minha surpresa, eu acho que vai dar sim, colocar as armadilhas, esconder, porque aqui fica passando gente, porque, ó, só, tem bastante vegetação, e da última vez que eu estive aqui, né, que tem muito tempo, não tinha tanta vegetação crescida assim, e outras coisas, olha só, o tanto de árvore, que aqui, tipo, uma ilha, isso aqui, na verdade, é uma ilha dentro dessa lagoa que tem aqui, eu acho que é o melhor local que a gente pode armar essa armadilha, até porque a probabilidade de peixes, né, vai ser principalmente aqui, fora, né, que também, ó, lixo, o quê? É, esse vídeo aqui vai ser igual o último vídeo de armadilha, de um dia para o outro, é, exatamente, dois dias para um outro, primeiro, 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 vou fazer, vou ter que buscar amanhã de novo, é, amanhã, nós já vai ter que vir aqui, né, na verdade, minha intenção era publicar esse vídeo amanhã, porque, enfim, que o outro, eu não tô botando fé que vai ficar legal, entendeu, aquele outro que a gente gravou, tá, mas, seria basicamente amanhã, então, é um dia, um dia, um dia, um dia pro outro, a gente vai ter que vir aqui e ver o resultado, só se der ruim pra me poder deixar mais uma noite, ou dá bom, porque da última vez deu bom, né, Deu, 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 ficou bem interessante, que massa, enfim, Fabrício, bora, cara, aqui, ah, André, eu não vou correr não, hein, meu irmão, mas, pelo amor de Deus, cara, aqui, ó, pra quem não tá ligado, aqui é tipo, sei lá, como que chama, eu chete? Aí, olha ali, olha, 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 dá o zoom ali, dá o zoom ali, dá o zoom ali, um monte de cabeça, um monte de cabeça, um monte de cabeça, um monte, isso, na hora que sumiu, cara, lá, 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 na frente do cardume, lá, lá. Cheguei. Opo, achei estranho, confiei, né, lá, oh, tilápia, um monte, cara, aqui, ó, aqui no canto do cardume. Nossa, mas ali dá pra ver a mancha, olha só, vindo aqui, ó, vindo aqui. Muita, né, cara? Tá vindo gente lá. Faz o seguinte, mas é o seguinte, antes que o pessoal chega, dá pra me descer aqui e colocar a armadilha ali, ó. Tranquilo, né? Atrás do matinho ali, ó. Aqui atrás desse matinho aqui, ó. Tá vendo ali? Isso, fica assim parado. Ali, ó. Viu ali, ó, sei lá, peço? Daqui uma vez deu bom, né, quem entrou na... Oh, misé. Enfim, vamos dar uma pausa aqui, deixa o pessoal passar ali. É por causa da vergonha. Já voltamos então. Alguns minutos depois... Então, depois de muito sacrifício aqui, esperando, aguardando o pessoal passar, porque do nada passou uma multidão aí, uma multidão não dá, né? Muita gente assim também, muita informação pra minha cabeça tão pequena. Mas aí, vocês viram o cardume ali, pô, já temos esperança que pode pegar bastante lá, Pernandre. Pô, se da última vez pegou duas sem esperança. Verdade. Bom, pra quem perguntar, esse aqui é ração. No caso, é que eu tô usando ração de peixe, porque eu tenho ração, né, dos peixes lá em casa, porque eu alimento ele. Então, eu já uso ração de peixe. O homem compra os quilos. Esse aqui já é ração de peixe, mas também dá pra usar ração de gato, ração de cachorro, enfim. Qualquer coisa. Eu só entregaranto que seja um grânulo que cabe aqui dentro disso aqui. Claro que isso aqui também é invenção minha, né? Eu gosto de usar assim, mas quem quiser usar o próprio sistema da armadilha, né, que ela vem com uma partezinha interna onde você coloca a isca, né? Só que, se você colocar ração, não vai ficar, entendeu? Vai ficar tudo boiando, vai ficar tudo assim, no teto da armadilha, boiando. Pode pegar por fora também. É, exatamente. Aí eu prefiro fazer isso aqui, bota uma pedra aqui dentro que afunda, fica no meio da armadilha. É, a gente só tem que, na hora de colocar a armadilha, não pode estar passando ninguém, porque vai que rouba a nossa armadilha, né? Esse que é outro detalhe. É só as olhadas pros lados, pra ver se dá pra ninguém. É, porque tem que botar escondido também, né? Também, amigo. Como a gente já falou, né? Exato, mas a vergonha tem ainda, existe. Mas só grava no meio do mato, também não tem o que fazer. Mas como eu ia falar, rapaziada, antes do André me interromper, isso aqui é tipo o cartão postal de Linhares, né? Essa ilha aqui. Ah, todo mundo sabe o que é que é o lugar é esse aqui. Não, não, não. Isso aqui é daqui, né? Não, aqui é daqui. É o cartão postal de Linhares. Tudo que eles fazem da cidade inclui essa lagoa. Inclui essa lagoa. Então é tipo o Rio Tietê pra quem é de São Paulo, tá ligado? Tá vindo gente aí. Pronto, resumindo, André. Vambora. Bom, vamos deixar esse trem. Por enquanto, gente, apesar de a gente ter mostrado as tilápias ali, eu não vou focar nas tilápias, porque a tilápia pode mudar de lugar pra qualquer lugar. Onde tem água, a possibilidade é de ter peixe. Mas a gente vai procurar um lugar mais escondido, que a gente precisa deixar essa armadilha no lugar onde dá certo. De um dia pro outro. E que a gente consiga pegar de volta, né? Exatamente. Bota na chinela ali, sabe? Ah, mano, eu vou com meu chinelinho aqui mesmo, tranquilão, pai. Eu vou colocar essa armadilha mais pra cá. E o negócio vai ter que deixar ela meio que penurada, né? Ou dá errada. Não, só deixar no cantinho, é só deixar a bolinha aqui, ó. A gente coloca aqui, exemplo, aqui. Então vai lá logo, bota esse trem aí logo, velho. Pode ficar aí que eu vou colocar aqui. Já volto. É uma coisa de filmando, pô. Não, sim, com certeza. Eu tô aqui na captura. É fundo, será? Tá afundando. Já parou? Parou. Legal, não dá pra perceber. É, como vai estar escurecendo, eu acho que ninguém vai perceber não. Você passa assim, pô. É, bem desapercebido, é exato. Tem que ser você da vida, né? Hã? Tem que ser você da vida. Tem que ser igual eu. Eu passo olhando assim as coisas tudinho, ó. Olha lá, tá ali, ó. Não é acho que... Cara, só dá pra ver, tipo, bem pouquinho, olha lá. Sim. Dá pra ver só uma silhueta. E outra, se alguém ver, vai pensar que é tipo uma sombrinha mesmo, alguma coisa de lixo, entendeu? Porque é um tanto de lixo ali, ó. Dá pra ver aqueles lixos todos lá, que ó, esse aqui é lixo, ó. Aqui na beira é cheio de lixo. Enfim, vamos partir pra segunda? A outra. Então, a gente colocou uma ali na frente, a gente vai colocar a outra lá na frente, é melhor, porque lá tem massa de mato, gente. Mais vegetação, né? Só que eu tô assim, preocupado, porque às vezes quando o carro da polícia passa rodando. Sim. E aí você pode pensar que a gente tá mandando alguma coisa. Pô, você tá lá, exato. Alguma coisa. Até explicar pros caras, que daí já tá aqui. Só pra fazer o nosso videozinho, tranquilão. Vai, vai, vai. Prepara a segunda. Solta. Joga. Partiu. Acho que é isso, hein? Peraí. Entendimento, gente? Aparentemente não. Então, eu tenho receios que, tipo assim, onde eu coloquei não é tão fundo. Né? Tipo assim, deve ser isso aqui, ó. De profundidade, no máximo. Mas assim, o importante é que você pegar alguma coisa. Exato. Se der errado dessa vez, a gente pega, muda de lugar e... Olha só, eu tô olhando toda hora. É porque do outro lado também passa, então nós escutamos a voz do pessoal lá do outro lado e acho que já é desse lado. É porque chega aqui, né? Vai dando a volta e vai rodeando aqui essa mata ali. Só que quem tá lá de lá, a gente ouve aqui. Bom, galera. Enfim, vamos esperar pra amanhã e a gente volta aqui. Já tá escurecendo também, então acho que... Porra, ninguém vai ver isso aí. Tem que dar muita cagada de alguém encontrar. Na verdade, eu sei que aquela ali tá bem exposta, né? Olha lá. Mas eu acho que tá de boa. Será? Tá. Só um detalhezinho, mano. Eu passo assim um pouquinho pra lá... Como eu sou míope, tá ligado? Eu passo, olho assim, parece grama, tá ligado? Aham. Mato. Hein, mas se depender do tamanho do peixe que entrar dentro dessa armadilha, só o balançar dele, ele pode sair levando essa armadilha, hein? Seria engraçado isso. Não é perder uma armadilha por causa de um peixe. Vambora. É. Ou vai perder ou alguém encaixou. Exato. A gente tem que voltar aqui amanhã cedo. Não tão cedo não. Nossa. Nossa, meu Deus. Quando o cara é assustado também é outro nível. Vambora, então. Olha o parcozeiro. Uau. Uh. Vai pra espanhola. É. Vai, bom. Bom, galera. Já voltamos no outro dia. Cara, hoje já tá um céu mais aberto, onde tava chovendo pra caramba. E, enfim, chegamos aqui. Nós vamos direto pras armadilhas, não vai enrolar muito, não. E, bom, eu tava até falando com o Fabrício que eu tava vendo um movimento. Uma das armadilhas tá ali que eu tô vendo daqui. E eu tinha visto o movimento pra cá na hora que eu fui ligar a câmera. Deixa eu ver se ainda tem. Vamos botar onde a armadilha daqui? Fabrício? Meu Deus, Fabrício. Fabrício, Fabrício, Fabrício. Segura, segura, segura. Vamos logo, vamos logo. Ah, não. Deixa eu pegar pra esaguar. O cara é maluco. Eu não entendi, não. Será que eu tô... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É o que, cara? Caraca, eu não esperava por isso, não. Ah, entendi. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Chega logo. Agora, agora é federal. Nossa, pegou carga do mundo. Tô pesadão, muito pesadão. Chega aí. Pegou quanto, cê sabe? Mas não sei. Ai, caramba. Tô de chinelo, véi. Caraca, véi. Nossa, até tirei isso tudo. Nossa, véi. Eu não esperava por isso. Cara, véi. Nossa. Não fazia ideia. É, nós foi juvenil também, né? Nós não pensamos nisso, que aqui é o que mais tem é isso aí, véi. Olha só isso aqui, ó. Meu Deus, né? Vamos tomar uma mordida. Tem que tirar tudo, véi. O passado tem que perceber. Cara, tô tentando tirar aqui. Nossa, cê quase tomou, tá? Tô tentando pegar sem tomar uma mordida aqui, né? Quatro cagados, véi. Olha esse tamanho, mano. Desse tamanho eu nunca nem vi. Olha só, esse aqui é um filhote. Tá vendo? Calma aí que o celular tá tocando. Olha o seu. Aí eu acordei antes do horário, viu? Isso aqui não pode. Olha só. Esse lugar aqui é cheio de cagado, caga. Ainda não pensou nisso. Imagina a outra, então. Deve ter mais alguns lá. Eu não vi nada quando eu passei por cima assim. Vou deixar aquele lá logo. Nossa, André, é isso aí que tá perigoso. Meu Deus. Eu recomendo você abrir o zíper e tentar descer eles. Por aí. Ai, ai. Olha só, véi. Não tem um peixe dentro? Não. Cuidado pra tomar uma mordida. Cuidado pra tomar uma mordida. essa armadilha mais nova que tem como é que eu viro aqui nossa Andréia segura aí, segura a armadilha vai descer tudo cara, olha só mano, olha só isso cara, mano, parece um meio estranho, né? olha só o pescoço, como é que é todo cheio de ai, solta isso André eu gosto da nossa tartaruguinha lá mas essa daí eu não quero não acho meio feio, escroto deixa eu tentar tirar essa aqui essa é muito forte, as unhas se machucam cara, vira o contrário passa meu Deus, como nós não pensamos nisso aqui é um macho, olha só tá vendo? é um macho ou seja, nessa espécie aqui é diferente da esse aqui é um macho também ele sobe em cima do casco da fêmea, vou decopular sim solta mais rápido ela vai perder um tempo ainda no outro meu Deus cara, vai embora ai as unhas ai, tá machucando todo gosmento aqui é outro macho porque é côncavo também côncavo também nossa solta os bichinhos e vão embora para a próxima porque a outra vai dar trabalho olha aí, ficou o boquinho aberto cara, tipo, nenhum peixe ou talvez o peixe entrou e aí eles devem ter comido o peixe tem esse ponto é até mais fácil aparentemente não tá os bichos não tá né igual ali na primeira eu acho que se tivesse alguma coisa estarei que nem na outra não tô vendo nada exato ah, não sei se estiver pro fundo, né tem alguma coisa, André? tem, tem, tem tem o que? tem, tem é uma só também ah, uma tilapinha pra não dizer que não veio, né dizer que não veio pegou uma tilápia uma tilápia aqui, ó ah, tá a famosa, né essa daqui vocês conhecem se a outra se a outra tinha pegado a armadilha os bichos comeram tudo, então exato quer dizer, se a outra pegou uma tilápia os bichos comeram tudo isso é verdade uma tilápia só isso é bom pro entretenimento, hein, André? meu caramba, cara pronto, já foi pra água enfim, foi totalmente inesperado que a gente pegou eu não esperava pegar cagado eu nem, pô, pensei nessa possibilidade pô, não pegar cagado cara, isso me passa na cabeça é, mas graças a Deus deu tudo certo né, todos eles sobreviveram tudo certinho o que torna agora é uma preocupação que é o seguinte que toda vez que a gente for colocar a armadilha nesse lugar aqui ou, né, nessa região a gente vai ter que colocar essa armadilha pelo menos com a parte de cima exposta porque se pegar cagado tem como eles botar a cabeça pra fora e respirar só que aí se a gente faz isso a gente possibilita que alguém veja a nossa armadilha então, muito provavelmente teremos que fazer isso já anoitecendo pra no outro dia cedinho já vir buscar pra ninguém ver a armadilha e acabar pegando porém, assim na outra a gente já conseguiu pegar uma tilápia então, assim, na que veio os cargas pode ter tido alguma coisa exato eu acho que, enfim tilápia grande talvez não que teria pelo menos a cabeça ali os restos se os cargas tivessem comido mas talvez a própria ração deve ter atraído eles enfim, é uma possibilidade pode ter tido alguma coisa ali a gente não sabe enfim, galera esse lugar aqui também eu já fiquei sabendo de pessoas que avistaram jacaré aqui eu já vi lontras aqui eu muitos anos atrás vi lontras nadando nessa matinha só do lado dessa matinha essa matinha é pequena é pequena é como se fosse uma ilha alagada sei lá, enfim tipo um manguizinho tipo, só que não tem nada a ver com água salgada sim estamos muito longe de uma água salgada exato mas aqui, ó temos, então jacarés cágados temos lontras macacos agui como vocês viram no vídeo e vários outros animais muito provavelmente tem que a gente ainda nem sabe não faz ideia que está aqui claro, cobras, peixes enfim esses animais que existem nessa região então a gente vai pensar num outro lugar para botar essas armadilhas aproveitar que elas já estão aqui já tem a ração e a brisa vai está vindo gente também então se adianta então tá bom então é isso aí a gente vai ficando por aqui e aguardo o próximo vídeo é isso aí valeu fui tchau tchau